Olá, Maiko! E aí, Maiko Pérez! Como é que você tá, meu lindo? Maiko, eu estou aqui, ó, fazendo esse passeio incrível, mas eu resolvi gravar esse vídeo pra você. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, o meu TQM3 está ligado, em casa, correndo as operações, e o meu TQM7 também. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo pra te agradecer e te mostrar onde é que eu estou. Então, mesmo aqui, aqui já é 18 horas, aí acho que é meio-dia, mais ou menos, é meio-dia, 11 horas, meio-dia aí. E aí, tá tudo ligadinho, meus robôs estão funcionando, e olha onde eu estou, meu amor! Olha isso aqui, olha isso aqui! Exatamente isso! Nós estamos... Eu tenho que virar, né? Tenho que mostrar um pouquinho. Nós estamos aqui, em Dubai, tá? Na frente do Rio de Califá, a gente acabou de subir, fizemos um passeio maravilhoso, e eu estou aqui fazendo esse vídeo rapidinho só pra te agradecer, meu lindo. Obrigada, viu? Obrigadão mesmo por ter me dado a oportunidade de hoje estar aqui, e os meus robôzinhos ligados, operando tranquilamente. Tá bom? Beijinho! Obrigada, Maiko! Obrigada, Maiko!